Sou um acérrimo defensor da igualdade de direitos e de oportunidades. E um dos pilares fundamentais desta igualdade é o livre acesso ao conhecimento e à informação. E é neste aspecto que a rede pública de bibliotecas tem um papel essencial, uma vez que permite a toda a gente, independentemente do seu extrato social ou do seu poder económico, de poder aceder a livros, a revistas, a jornais, a documentos, apoiados por uma equipa técnica de profissionais. É por tudo isto que eu sou um apoiante da rede pública de bibliotecas e que vos convido a apoiar esta causa também.